E aí, pessoal, eu vou falar aqui pra vocês do Contatos de Terceiro Grau, que foi um dos filmes aí do Steven Spielberg, né, de 77, que eu acho que revolucionou essa história de alienígenas, assim, no cinema, porque até então a gente não tinha tido nada tão, assim, imenso, né, vamos dizer assim, porque o Steven Spielberg sempre faz uns filmes super produzidos e aqui a gente tem o Roy, que ele acabou assistindo ali uma aparição, né, dos alienígenas e ficou completamente fascinado com aquilo e ele só queria saber daquilo e queria ficar correndo atrás, correndo atrás, achando eles, né, E o filme se trata disso, assim, né, também o governo tentando um pouco esconder das pessoas, né, essas coisas e esse Roy e mais uma mulher lá ficam correndo atrás, querendo descobrir, né, querendo saber o que são essas coisas, de onde vêm, né.